Ainda hoje as varas de família concedem às mulheres a guarda única dos filhos em aproximadamente 91% dos casos e a maior incidência da síndrome de alienação parental é justamente provocada por quem detém única e exclusivamente esse poder. No caso, as mães, algumas se utilizam de mentiras para afastar definitivamente o pai da convivência com o filho. O compartilhamento da guarda da criança é defendido com unhas e dentes por pais, psicólogos e alguns especialistas em direito de família. Eles acreditam que esta é a forma mais eficaz de reduzir drasticamente os casos de alienação parental. Não foi por acaso que em junho de 2008 o presidente da república sancionou a lei da guarda compartilhada, um instrumento legal onde pai e mãe dividem a mesma responsabilidade sobre os filhos e compartilham obrigações relativas a eles. Mas essa discussão ainda não é consenso entre os profissionais que atuam na área. A guarda compartilhada, na minha visão, não tem nada a ver com alienação parental. O que tem a ver com alienação parental, geralmente, é o descontentamento de um dos cônjuges com a separação. Então, essa questão de alienação parental é muito mais de índole e questão psicológica do cônjuge insatisfeito com a separação do que o maior contato ou o menor contato com as crianças. Eu lamento, que eu ouço hoje, muitas vezes, de juízes, de esbargadores, inclusive, coisas do tipo, a guarda compartilhada só serve para casais separados que se dão bem. Bom, então, aí seria, nós estaríamos vivendo um paraíso, um lugar que não é aqui na Terra. Seria uma lei, né? É uma lei completamente sem força, indispensável, né? Não é. Eu acho que a guarda compartilhada acaba sendo um instrumento, porque eles temem, sabe o quê? Processos judiciais para definir escola, processos judiciais para definir essa religião não pode, processos judiciais para definir, ó, esse lugar não frequenta, não é? Só que eu acho muito mais salutar, estar no judiciário, esse tipo de processo, do que um processo que o pai precisa lutar, feito um doido ou a mãe, para estar com o filho. É o que nós vivemos, é isso, pode estar com a guarda única. Eu tenho todo um poder, porque eu tenho a guarda única, é só ver quando eu quero, é assim que se pensa. E se imaginar que a guarda compartilhada seria inviável quando as pessoas não se conversam, os pais não se conversam, coisas não valem, é uma falácia, com todo respeito. Quando se impõe a guarda compartilhada e os pais permanecem exercendo as suas funções de forma compartilhada, o filho com certeza vai sentir menos. Então, a guarda compartilhada é bastante interessante porque ela vai forçar o fato dos pais buscarem um entendimento. Se eles não se entenderam como homem e como mulher, eles vão ter a oportunidade de ter um entendimento como pai e mãe de determinadas crianças. O que dificulta essa guarda compartilhada? Porque não seria algo assim já naturalmente previsto acontecer quando o casal fosse fazer a separação e o juiz já determinar isso logo de início? A lei diz isso, né? E por que não acontece? Nós ainda estamos com uma lei que tem um ano só de vigência. Ainda vivemos numa cultura que diz que o filho é da mãe. Ainda temos um ranço cultural em que o homem era só o provedor, ele não participava efetivamente da educação dos filhos. É uma mudança, se a gente pensa enquanto história, é uma mudança recente. Metade do século passado, com o novo lugar da mulher na sociedade, o novo lugar do homem na família. Tem uma questão cultural ainda e tem uma questão do próprio judiciário que ainda não se ajustou à novidade. O que a senhora acha que falta para esse ajuste acontecer? Falta conhecimento, falta discussão, falta acreditar que o homem é tão capaz quanto a mulher. A gente brinca, né? Esse homem, às vezes eles dizem, mas eu sou um grande pai, um pai que pode ser mãe. Na prática, o juiz de família tem que garantir ao pai e a mãe um convívio com os filhos e tem que garantir aos filhos o direito de serem cuidados, de serem sustentados e de serem educados por ambos os genitores, pelo pai e pela mãe. Então, quando há uma separação, o juiz da família tem que estabelecer a guarda dos filhos, estabelecer o regime de visitação, estabelecer a pensão alimentícia e garantir que esse vínculo permanecerá íntegro mesmo depois da separação. Felizmente, o nosso legislador recentemente reconheceu a possibilidade de compartilhar a guarda, que é o ideal e é, assim, o melhor dos dois mundos. Porque a criança se sente protegida, se sente amada e percebe que tem segurança tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, quando os dois não vivem mais juntos. A guarda compartilhada é, os dois, os pais das crianças vão decidir o futuro das crianças. Isso no litígio é possível? É meio complicado. Muito difícil. Muito difícil. Os juízes, eles até, com a mudança no Código Civil, eles até têm a possibilidade, porque a lei agora prevê, de aplicar a guarda compartilhada. Mas se não houver diálogo entre os pais, como é que os pais vão decidir em qual escola que os filhos vão estudar? Se os pais não conseguem nem se olhar e nem se falar. Não é suficiente só a guarda compartilhada. É necessário ter um terapeuta, normalmente definido por um juiz, que vai servir de regulador nesses casos. É ele que vai observar se realmente está acontecendo excessos, se ainda está acontecendo aquela conduta alienante, e aí aplicar as sanções previstas em leis. Há sete anos, o radialista Cláudio Ferreira conseguiu, na Justiça de Brasília, a guarda compartilhada da filha. Foi feita uma separação litigiosa, e dentro da separação litigiosa, eu consegui manter a guarda compartilhada. Ou seja, o vínculo que eu tive com minha filha, desde o nascimento até a data de hoje, que ela está em torno de dez anos, mantive. Ou seja, durante a semana de segunda a sexta-feira, eu pego ela pela manhã, levo à escola, almoço com ela, passo a tarde com ela, ou devolvo novamente para a escola, porque ela tem um horário integral. E a mãe fica com o horário da noite, pois a mãe trabalha o dia inteiro. Mas até vocês chegarem a esse acordo, houve muitos conflitos, né? Sim, até hoje. Ela não se conforma de eu manter a guarda compartilhada. Eu fui um dos primeiros aqui em Brasília a conseguir isso. Eu até duvidei na época, porque a minha filha tinha dois anos e meio. Então foi algo, assim, complicado. Tentei argumentar, ela gostaria que eu viesse a menina de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. E eu não abri mão. Mesmo com o passar dos anos, Cláudio e a ex-mulher não conseguem se entender. A mãe quer levar num dentista, eu quero levar em outro. Não há um consenso, digamos assim, não há um determinador, não há um bom senso, que seria a palavra exata. Isso tem custado muito alto para você, essas brigas? Sim, tanto financeiramente quanto afetivamente. O acordo, entre aspas, que ficou na primeira audiência, foi que cada um tomasse conta da sua filha, ou da nossa filha, no seu horário. Ou seja, como o horário comercial ficou comigo, então as despesas de escola, de médico, de levar em teatro, em cinema, nesse período que consiste de 7 da manhã às 18h30, acabou ficando por minha conta. Você percebe um sofrimento na sua filha desde essa época, dessa disputa, dessas confusões todas? Eu sinto um certo grau de angústia que ela tem, que ela gosta de agradar tanto o pai quanto a mãe. Isso é o que ela transmite, tanto para mim, ou para os amigos, ou para os professores na escola. Ela tem essa certa preocupação entre agradar um e o outro. E ela tem conseguido isso. Mas, às vezes, ela tem receio de, de repente, perder a guarda, ou para o pai, ou perder a guarda para a mãe, e não ter essa probabilidade. Você acha que a Júlia pode ser mais uma vítima da alienação parental? Provavelmente, sim. Não com tanto grau de intensidade. Mas ela foi uma das vítimas em relação a esse tipo de comportamento, ou por parte da mãe, ou talvez por parte do pai também. A criança acaba sendo a grande vítima. Eu costumo dizer que a criança vira uma bucha de canhão. Ela está virada para um e virada para o outro. Mas ela é a grande perdedora desse processo. E é a que mais sofre. É a que mais sofre. Porque é o que tem menos recurso psíquico para viver esse processo. Solidário ao debate da síndrome de alienação parental, o Senado aprovou um projeto que altera um dos artigos do Código de Processo Civil para conceder aos avós o direito de visitar os netos em caso de separação dos pais. A falta de entendimento entre quem detém a guarda da criança e o outro cônjuge, na maioria das vezes faz com que os netos percam o vínculo afetivo com os avós. De autoria da senadora Cátia Abreu, o projeto já foi encaminhado para votação na Câmara dos Deputados. Para a senadora, o laço de amor entre avós e netos não deve nunca ser desfeito. No Brasil, os avós são figuras especialíssimas para os netos, na sua formação moral, na sua formação ética, das lembranças da infância, do amor, do carinho. E nós estamos assistindo casos que a separação ocorre até quando as mulheres estão grávidas. E até que transite em julgado toda a questão da separação, os avós vão encontrar os seus netos com 4, 5, 6 anos de idade, onde o laço, o vínculo emocional e familiar não foi construído. Então não é justo que diante de uma desavença do casal, que hoje é tão natural na sociedade, que os avós possam pagar por isso. Hoje, a alienação parental já é considerada um problema de ordem social. Tanto que levou a Câmara dos Deputados a criar um projeto para punir pais e mães alienadores e preservar os laços familiares. A proposta de autoria do deputado Régis de Oliveira, do PSC de São Paulo, define e penaliza a alienação parental. Pelo projeto, o genitor que tentar afastar o filho do outro pai, poderá perder a guarda da criança e ainda sofrer outras punições. Uma sanção de gráter pecuniário, se o problema for dessa ordem. Ou então ele pode alterar a visita, o dia da visita, ele pode modificar o dia da visitação. Ou então, se o problema for a guarda, ele pode tirar a guarda de um, pôr para outro, pode modificar a sua vontade. E, em última hipótese, o juiz pode decretar a suspensão ou a perda do chamado poder familiar, que era o antigo pátrio poder. Por que poder familiar hoje? Porque cabe a mãe e ao pai, claro. Então, isso é a hipótese mais grave da sanção. O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. E agora, a guarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. A relatora do projeto, deputada Maria do Rosário, já adiantou que vai emitir um parecer favorável. Para ela, o país deve avançar mais na elaboração de leis que garantam maior proteção à criança e às famílias. E eu realmente penso que mães e pais que utilizam da alienação parental, que implantam falsas memórias, que mentem para os seus filhos sobre o outro e que os impede de conviver, estão prejudicando enormemente suas crianças, seus jovens. E talvez não queiram fazer isto, mas estão premidos também por uma situação cultural, por uma situação psicológica, precisam de apoio. Por isso é que a matéria do deputado Régio de Oliveira propõe, entre as medidas, o acompanhamento psicológico. Além da possibilidade da reversão do poder familiar, da mudança da guarda. Depois de aprovado na Câmara, o projeto seguirá para votação no Senado. É um ótimo projeto, vem em horas certas. Nós temos que recuperar o tratamento e proteção à criança. Não há mais possibilidade da divergência de um casal que teve, pelo amor, o resultado, os filhos que têm que cuidar, comece a jogar os filhos contra o pai ou contra a mãe ou contra os próprios avós. Essa recuperação, se não for possível, através de conversa, de demonstração da importância, tem que ir para o judiciário para que sejam forçados a não desgastarem mais a angústia, o sofrimento que a criança vai carregar para o resto da vida e, às vezes, o ódio que se transforma do pai ou da mãe, o que é uma injustiça muito grande. É um tema que está sempre no judiciário e o judiciário não tem uma legislação para poder amparar as decisões. Depende do Congresso Nacional? Depende muito, quase que exclusivamente, do Congresso Nacional, porque os advogados procuram justificar aquele pedido numa legislação que ele vai procurar usar de forma reflexa ou de forma indireta para justificar um pedido. Então, na verdade, há necessidade do legislativo olhar para esse problema, olhar para essa lacuna, porque é difícil, parece até impossível não ter uma lei que fale sobre isso, porque tem lei que fala sobre tudo. Juízes, psicólogos forenses, advogados e conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil consideram fundamental a aprovação dessa lei para que o Estado possa intervir, inibir e punir os casos de alienação parental. É bom que exista a legislação, as formas de sanção que estão previstas na legislação, que haja uma discussão realmente ampla, que a imprensa divulgue isso ao máximo, para que as pessoas tenham noção do que estão fazendo com seus filhos. Essa proposta aqui, ela é muito interessante. Ela não deixa de ser uma proposta inovadora, muito inovadora. Traz aqui conceitos que o direito de família nunca se aprofundou tanto, nunca necessitou se aprofundar tanto no país, entendo eu. Porque é exatamente isso, ela passa a ter, junto com a questão do direito de família, todas elas aqui, principalmente a alienação parental, mas enfim, abre um leque, quem aguarda compartilhar abriu um pouquinho também, de haver um tipo de sanção ao descumprimento daquilo por conta de ser interessante para a criança. Porque tudo é no sentido de proteção da criança. O ganho da lei pode ser preventivo, de alertar um genitor de que o contato da criança com a família toda, pai, mãe, avós, avós, quando não existe nenhuma ameaça para a criança nesse contato, esse contato deve ser preservado, esse contato é importante, independente de ressentimentos relacionais que possam existir. A lei, ela vem como um ganho nesse sentido, de sinalizar isso e do juiz poder argumentar, através de uma lei, a necessidade de preservação de vínculos familiares. A existência desse projeto de lei foi de significativa importância, tá? Inclusive, nos propicianos, está aqui agora discutindo sobre alienação parental. Com essa lei aprovada, uma pessoa que está nessa guerra com o ex-marido ou com o ex-mulher, já vai se sentir intimidado, já vai pensar, poxa, se eu fizer alguma coisa, eu já vou ser punido. A juíza de direito da primeira vara de família do Rio de Janeiro, doutora Andréia Pachá, defende a criação de outros instrumentos legais que ajudem a resguardar as relações familiares. É muito difícil se criar uma solução para esse dilema somente a partir da lei. Eu penso que, muito mais do que criminalizar uma conduta dessa natureza, o judiciário talvez devesse investir na melhor estruturação das varas de família para que a equipe técnica tivesse uma formação específica para lidar com esse conflito. A mediação tem se mostrado um instrumento eficiente para esse tipo de conflito e nós não temos a mediação institucionalizada nas varas de família. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse o site www.senado.gov.br.tv Em seguida, clique na opção Vídeos. E se quiser fazer sugestões, é só enviar um e-mail para inclusão.gov.br. Terminamos o programa de hoje com imagens que levam a uma reflexão sobre a importância do convívio harmonioso entre pais e mães para a saúde mental dos filhos. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti